Eu me aflamei, se eu brinca Vou me enxantar, se eu roubo, e vou dar a vida Eu enxergo de negrão, e aí me enxergo, e aí me enxergo, meu bem Eu enxergo de negrão, e aí me enxergo, 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 e aí me enx Amí, 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 Deus, amém, Deus, amém. 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 Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 Amém.